e eu ato é aqui meu fofinho da zara eu nunca pensei na minha vida que eu tenho esse espelho eu tenho a outra eu estou pronta eu estou pronta eu estou pronta fora da festa oi superstição 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 5 4 3 2 1 чем um ataque школ tempo expande a caça pronta para a batalha não seja tímido pode bater Você está com a badeira Vamo lá Tente a sorte E a sorte nessa Vai Só uma pelou Estou escoltando a carga Energizada E olha como está A carga chegou A carga chegou Sente a sorte Para a forte Protejam a carga Opa Opa Caralho Que ultificador Peguei o fofinho Caralho Que ultificador Mano eu jurava que eu ia errar Eu juro para ti Eu vinha brincando aqui Estava jogando bolinha Mirando mais alto Quando eu vi a mira Estava alta Eu vi Todo mundo Eu estava com escudo Porra Pede para enervar Noob Sem dor Não tem graça Minha ult foi fenomenal Muito obrigado Não Mas gente Matou o 4 No Não Mano Vem 죄송 Né Minha Mano Minha Minha Mozart Obrigado. De novo, mano. De novo. Caralho, que melhor do que o Carlton. Tô por falar nele, mano. Batei já um minuto. Carreguei, mano. Cato de barra 2, só isso aqui. Carreguei. Jogada da partida. Jogada da partida. É isso aí, gente, tá aí, gente, tá aí, gente, tá aí, gente.